Olá meus amados, hoje é dia 4 de novembro e é uma alegria estar aqui com você partilhando mais uma vez a nossa novena dos nove meses com Maria. Que Nossa Senhora nos abençoe, que ela esteja conosco todos os dias desta caminhada e que ela nos traga a força e a coragem para sermos obedientes ao Senhor como ela foi. Iniciemos o dia 4 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fazei bem, Senhor, aos que são bons e aos homens de reto coração. Salmo 124, 4 As ovelhas foram colocadas no laprisco. Pensávamos que o burrinho fosse estranhar a movimentação. Mais que nada. Parece até que ele gostou. O marido de Marta perguntou como era o nome do animal. José respondeu que ainda não tinha escolhido um nome. Na verdade, nem tinha passado pela nossa cabeça dar um nome a ele. Marta se lembrou dos dias em que cuidou dele e achava que o burrinho devia se chamar humilde. José e eu consentimos com a cabeça. Como eu já havia dito, o olhar desse animal nos cativa pela humildade. Reflexão. É grande aos olhos de Deus quem se faz humilde. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.